Fala pessoal, de volta aqui com mais um INSS passo a passo para vocês. Pessoal, o vídeo de hoje é o seguinte, estudando a reforma da Previdência, a gente traz para você, sim, restou uma possibilidade de aposentadoria sem idade mínima, não estamos falando de regra de transição, então, restou uma possibilidade, esse tipo de aposentadoria ficou bem melhor, acredite você, se quiser, é isso mesmo. Antes, eu vou aproveitar, convidá-lo a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação se você é novo aqui, INSS passo a passo, maior canal sobre INSS do Brasil, é isso mesmo, o único canal que é uma comunidade onde todo mundo se ajuda, deixe suas dúvidas no comentário, que é o único canal que responde as suas dúvidas, certo? Lógico que dentro do possível, pessoal, a gente prioriza sempre os novos vídeos, tá? Os vídeos mais antigos, a gente tem uma certa dificuldade de responder, porque são muitos vídeos que a gente tem, tá ok? Mas dentro do possível a gente atende a todos, então vamos ao que interessa, reforma da Previdência aprovada, conheça a única aposentadoria que não exige idade mínima, ela ficou melhor, é isso mesmo, pessoal. Nova Previdência, afinal, que aposentadoria é essa? É o seguinte, é a aposentadoria da pessoa com deficiência, e você deve estar pensando, ah não, mas isso não serve pra mim, calma lá, assista esse vídeo até o final, porque vale a pena. É o seguinte, a primeira coisa que a gente tem que entender é qual é o conceito de deficiência. Olha só, é considerada pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, impossibilita sua participação plena e efetiva na sociedade em iguais condições com as demais pessoas, de acordo com a Lei Complementar nº 142 de 2013. Então, veja que o conceito é bastante amplo e bastante discutível. Muitas deficiências que as pessoas talvez nem percebam que tenham, pode se enquadrar nesse conceito e gerar, sim, uma aposentadoria melhor, mais rápida, como ela ficou agora após a reforma da Previdência, certo? Então, se você tem alguma deficiência que se enquadre nesse conceito, você tem que buscar saber se você tem direito a essa aposentadoria. E até o final do vídeo a gente vai mostrar para vocês. Vamos dar uma continuidade aqui. Veja só que fantástico. A reforma não fixou o requisito idade. Veja que todo mundo falou idade, idade mínima para todos os tipos de aposentadoria, inclusive a aposentadoria especial que tentaram tirar, não conseguiram tirar. E essa daqui pouca gente comentou e a gente estudando percebeu que ela não fixou requisito idade mínima para a aposentadoria do deficiente. Foi a única que escapou, restando apenas critérios por tempo de contribuição, conforme vamos observar agora. Veja só. Quando o grau de deficiência é leve, exige-se no mínimo 33 anos de contribuição para o homem, 28 anos de contribuição no mínimo para a mulher. Quando a deficiência tem um grau moderado, 29 anos de contribuição para o homem e 24 anos de contribuição no mínimo para a mulher. E quando a deficiência é considerada de grau grave, 25 anos de contribuição no mínimo para o homem e 20 anos para a mulher. Então, dando continuidade aqui, existe também a aposentadoria por idade por deficiência, que reduz também 5 anos aqui da idade mínima. Olha só. Para o homem, foi fixado na reforma 65 anos no mínimo de idade e 20 de contribuição. Aqui, se você comprovar a deficiência por 15 anos, você consegue se aposentar aos 60. Veja aqui, é diferente dessa daqui que a gente falou. Essa daqui não exige idade mínima. Essa daqui, se você já tem a idade mínima, ela vai ser vantajosa. Se você já tem 60 anos, homem ou 55, mulher e 15 de contribuição. Então, é importante comprovar que a deficiência existe concomitantemente com esse tempo de contribuição, ou seja, pelo menos por esses 15 anos de contribuição. Correto? Deu para entender? Então, existe a aposentadoria da pessoa por deficiência por tempo de contribuição e a aposentadoria por idade pela deficiência, certo? Sendo que essa, sim, exige idade mínima. A outra, a única que escapou, repito, a única que escapou da reforma da Previdência. Continuando, tem mais benefícios. É impressionante, mas nesse caso, além de se aposentar mais cedo, não tem a aplicação do fator previdenciário, a não ser que seja para beneficiar, ou seja, o fator positivo, quando a pessoa já tem uma certa idade avançada e o fator vai ser mais que 100% da aposentadoria. É raro de acontecer? É, mas só de não aplicar o fator previdenciário também já é um grande ganho tornando essa aposentadoria extremamente atrativa para quem tem direito, é claro. O que a gente está querendo despertar aqui é que muitas pessoas podem ter uma deficiência que se enquadre nesse conceito e não está fazendo uso desse direito da aposentadoria da pessoa com deficiência. Documentos que poderão ser solicitados pelo INSS. Procuração ou termo de representante legal, caso não seja você o próprio a requerer, você pode nomear um procurador ou representante legal para solicitar, desde que ele esteja com seus documentos e os documentos pessoais dele. documentos referentes às relações previdenciárias, carteira de trabalho, certidão de tempo de contribuição, carnês de contribuição, formulário de atividade especial, documento rural, tudo que comprove as atividades de contribuição, que comprove a sua contribuição com o INSS, certo? Lembrando que, apesar de constar aqui, isso aqui é do site do INSS, tempo especial, ele não conta para fins de aposentadoria do deficiente, tá? Ele vai contar como tempo comum apenas, você não consegue converter tempo insalubre em tempo comum para esse fim. Continuando aqui, outros documentos que o cidadão queira adicionar, caso você queira adicionar uma simulação de tempo de contribuição ou uma petição para apontar alguma situação específica, você também pode juntar documentos que comprovem a data em que a deficiência se iniciou. Isso é de extrema importância. Você tem que comprovar que a deficiência ocorreu no período juntamente com a sua contribuição. Você trabalhou, você contribuiu ao mesmo tempo que já era deficiente ou que portava essa deficiência. Compreendido? Então é muito importante você ter relatórios, exames laboratoriais, exames de imagem, que comprovem essa situação. Continuando aqui, trabalho do aposentado com deficiência. Olha que interessante, o cidadão que se aposentar como deficiente pode continuar trabalhando. Então veja que é um duplo ganho. Se você tiver a condição de continuar trabalhando, você pode ganhar aposentado, diferentemente da aposentadoria por invalidez, que você não pode mais trabalhar. Nessa daqui você pode continuar trabalhando, ganhando aposentadoria e ganhando também do seu trabalho. Caso você solicite essa aposentadoria e não fique satisfeito, você pode solicitar o cancelamento dela, desde que você não receba o primeiro pagamento, nem faça saque de PIS e FGTS. Certo? Requerimento por terceiro, se você for solicitar alguém que faça o requerimento por você no INSS, basta você cadastrar um procurador através de uma procuração e os documentos pessoais seus e do procurador. Solicitação de acompanhante, no dia depois que você fizer a solicitação dessa aposentadoria, você vai ter que passar por uma perícia e o médico vai definir o grau da sua deficiência. E aqui, para essa perícia, você pode fazer uma solicitação de um acompanhante, inclusive o seu próprio médico particular. Essa solicitação vai ser analisada pelo perito, ele pode negar com a devida fundamentação, caso a presença possa interferir. Caso contrário, seu acompanhante poderá participar dessa perícia. Avaliação da deficiência e do grau. É indispensável a apresentação de pelo menos um documento de comprovação, atestados médicos, os laudos e de exames, entre outros. O grau de deficiência será definido como aquele em que o segurado efetuou o maior tempo de contribuições e servirá para definir o tempo mínimo necessário para a aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência. Conversão de tempo, como a gente falou aqui antes, não será permitida a conversão de tempo de contribuição na condição de pessoa com deficiência para fins de concessão de aposentadoria especial. Benefício que é devido às pessoas que trabalham em atividades de risco, de que trata o artigo 57 da lei 8.213, geralmente conhecido como insalubridade, bem como a conversão para o tempo comum também não pode. Valor da contribuição. O contribuinte individual, o autônomo, ou o facultativo que contribui entre 5% e 11%, terá que complementar o valor da diferença até 20% para ter direito a essa aposentadoria. Então, quem paga no plano simplificado de 11% do INSS ou é baixa renda que paga 5% ou é MEI que paga 5%, para contar esse tempo para fins da aposentadoria do deficiente precisa complementar a contribuição até chegar nos 20%. Então, se você paga 11%, você complementa com mais 9%. Se você paga 5%, você vai ter que complementar mais 15% para interar para que esse tempo conte para fins dessa aposentadoria, certo? Etapas para a realização desse serviço. É super simples, você não precisa sair da sua casa. Só depois que você der a entrada, tiver com o seu requerimento em mãos, você vai aguardar o andamento e o INSS vai entrar em contato com você. Para solicitar, você pode acessar o portal Meu INSS ou o telefone 135, também super fácil. Pelo portal Meu INSS, você vai fazer login no sistema. Se você não sabe fazer login, a gente vai deixar no link da descrição aqui como fazer cadastro no Meu INSS. Nós temos um vídeo explicando. Escolha a opção Agendamentos barra Requerimentos. Clique em Novo Requerimento, vai atualizar os seus dados cadastrais e você vai clicar em Avançar. Digite no campo de pesquisa a palavra Deficiência e selecione o serviço desejado que é a aposentadoria da pessoa com deficiência. Depois disso, você vai solicitar qual é a agência mais próxima a escolher. Escolhido isso, vai gerar o número de requerimento para você acompanhar e se o INSS necessitar de alguma documentação, vai entrar em contato com você, seja por telefone, seja pelo aplicativo ou por e-mail. Muito importante que você coloque o e-mail que fica muito mais fácil a comunicação com o INSS, certo? Se você conhece alguém que esteja aí preocupado com a aposentadoria, compartilhe esse vídeo com ele, pois talvez você não saiba, mas seu amigo, seu primo, seu tio, seu vizinho pode ter um grau de deficiência que você não sabe que pode se enquadrar nessa situação e ter direito a essa aposentadoria sem idade mínima que é um achado depois dessa reforma da Previdência, certo? Então compartilhe esse vídeo com todo mundo que você conhece para ajudar, para conseguir esse benefício. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação, deixe o joinha se gostou do vídeo. Fui, até o próximo vídeo. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí,